Se você tá vendo isso, já deve ter percebido que o planeta meio que já era, né? Mas eu conto pra você como foram os últimos dias da civilização. Em março de 2018, o Brasil tava obcecado por um assunto. Epidemia da febre amarela... não, não. O pé do Neymar. Naquele tempo, a alegria do brasileiro pobre era ver um bando de milionário que morava na Europa correndo atrás de uma bola. Esse Neymar tinha tudo que um bom brasileiro tem. Era alegre, ousado, não achava muita graça de posto. Às vésperas da Copa da Rússia, esse símbolo nacional lesiona o pé. Presta atenção no que rolou depois da cirurgia. O Neymar recuperou, claro, recuperou há tempo, mas perdeu a vaga na Copa pra Anitta. Porque em junho de 2018, o lugar de mulher era onde ela quisesse. E a Anitta queria ser atacante da seleção. A Anitta jogou demais. Fez um puta de uma dupla, um ataque com o Romário e deixou o Brasil com o Hexa na mão. Aquele Romário, tô falando daquele Romário. É que em 2018, a reforma da presidência foi aprovada e o Romário teve que jogar até os 84 anos. Pois é. O Neymar, sim. O Neymar, bom, voltou a ser reconhecido, mas como marca de maconha. Tá? Que acabou sendo legalizado em 2020. Maconha, Neymar. Basta um pezinho pro Brasil inteiro ficar maluco. Não tinha mais... Passa, Neymar! Era... Me passa o Neymar aí. De chave esse Neymar. Mas, em 2024, o Neymar deu a volta no cima, no time da Papuda. Naquela época, a Lava Jato tinha prendido tanta gente que o torneio presidiário era mais importante que o Brasileirão. E aí, os presos eram tão ricos que podiam comprar qualquer jogador. Pois bem. Juntou o Neymar com o Messi e fez um baita do campeonato pela Papuda. Com o Cunha na camisa 10, coordenando muito bem a distribuição. E aquela final inesquecível, meu Deus do céu. No estádio, o imperador Michel Temer, o vampirão. Neymar era de novo o favorito, a melhor do mundo, mas aí o mundo acabou. Paciência. 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 Paciência.